Então eu começo pelo Valdasco, que é a figura mais calma e tranquila desse programa. Eu não acho que o Grêmio vai entregar amanhã já, porque eu acho que ainda não está bem desenhado quem é o principal inimigo do Internacional na briga pelo título. Mas não tenho dúvida que neste momento, todos no vestiário do Grêmio, o técnico, o presidente, todos os dirigentes estão debruçados na tabela para ver alguma forma de evitar que o Internacional seja campeão brasileiro. Porque esta é a vida do Grêmio. O objetivo principal do Grêmio neste momento é evitar que o Inter seja campeão brasileiro. Essa sim, essa sim é uma narrativa rasa. Essa sim, é não entender o tamanho do Grêmio no contexto. Sabe quando é que o Grêmio vai prejudicar? Começa por essa, olha, essa enquete é triste. Sabe quando é que o Grêmio vai prejudicar o Inter? Como prejudicou o Inter nos últimos anos ganhando todos os grenais? Não, 2009, César. Em 2009 vocês entregaram o jogo. Ah, para, tu vai pegar na história. Eu pego 300 exemplos idênticos, se tu quiser. Não é isso que está em jogo. O Grêmio nos últimos anos foi protagonista e o Inter não foi. O Inter foi protagonista de insucesso. Agora tu vem com esse tipo de narrativa. Raso é isso, Baldasso. Isso é que é raso. Eu não discuto o protagonismo do Grêmio nos últimos anos, como também tento entender até hoje, por que vocês ganharam o título da América enquanto nós estávamos na segunda divisão e a primeira coisa que vocês fizeram no vestiário foi cantar música para o Inter. Sabe por quê? Porque a vida de vocês é o Inter, cara. A vida de vocês sempre foi o Inter. Papo de bar, é isso? Vocês ganham título, passamos na segunda divisão, vocês devem o Inter, cara. Papo de bar, é esse teu. Papo de bar. Eu tinha um cachorrinho que ele tinha o rabo longo, tinha uns 20 centímetros de rabo. Meu Deus. E às vezes... É, por isso que eu disse que era maior que ele. Então às vezes ele começava a correr atrás do rabo e ele não pegava nunca. E ele não parava, ficava naquele looping eterno. É mais ou menos a conversa que a gente vai ter. Eu acho que a gente tem que voltar a falar de futebol. O Baldasso sabe o porquê que tinha aquela brincadeira do minuto de silêncio e tal. Porque em determinado momento, e essa é a grande paixão do nosso futebol, Inter e Grêmio, o Grêmio foi fundado antes, depois veio o Inter. Aí o Inter ganhou os campeonatos brasileiros, o Grêmio teve que ir atrás para começar a ganhar também. Aí o Grêmio ganhou a Libertadores, o Inter foi atrás para ganhar também. É essa magia que faz a dupla Grenal. Então naquele ciclo em que o Grêmio não ganhava nada importante, ao longo de 15 anos, teve inclusive a dança da valsa do Sacha. E que, convenhamos, eu achei aquilo fantástico. Isso é feito o futebol também, dessa sacanagem boa, essa sacanagem que brinca. E aí, Baldasso, virou. E esse ciclo do Grêmio permite que hoje o Grêmio brinque. Ali na frente, o Grêmio vai estar embaixo e o Inter vai voltar a brincar. Isso faz parte do processo. Eu estou querendo que vocês peguem algum vídeo do Inter... O Sacha, porra, vocês fizeram isso por causa do Sacha. Mas foi a última que teve. Então faz assim, pega um vídeo do vestiário do Inter campeão do mundo, do campeão da América, ver se há alguma referência ao Grêmio. Quando nós estivemos em alto, o Grêmio não existia no nosso horizonte. Esqueçam o Inter, vocês não estão tão bem. Vocês não têm o melhor técnico do mundo? O super time? O Real Madrid, o Rio Grande do Sul, de acordo com o Sistema Azul? Então sigam a vida de vocês. Esqueçam o Internacional. Esqueçam o Abel Braga. O D'Alessandro pegava caixão, tu achava bonito, botava foto na internet. Baldass, é do jogo, faz parte. Tu fazia a brincadeira da camisa do Inter que não caía? Papai do céu, olhou pra baixo, caiu. Então é isso, é brincadeira. Eu faço porque eu sou torcedor. Eu sou torcedor. E você também pode fazer. Tu quer que o jogador não seja? Mas tu quer que o jogador não seja torcedor? Eu estou pegando só as críticas que tu está enumerando aí. O jogador, imagina, é ele que ganha o jogo, é ele que faz o gol. Aí ele vai chegar no vestiário e vem uma câmera dele. Não, não, não. Pera, não, não. Para, não zoa o Inter. Eu queria voltar a falar de futebol. Eu só queria falar de futebol um pouquinho. Eu tinha falado isso. Vocês já tiraram... Por que a produção do programa tirou o Grêmio do campeonato? O Grêmio não pode ser campeão? Tá. Eu quero saber por que a produção dos donos da bola tirou o Grêmio do campeonato. Produção dos donos da bola, cadê vocês? Eu vou responder pela produção, até porque houve... Porque tu é um chefe, né? É, tudo bem. A questão é a seguinte, houve uma reunião, nós debatemos em reunião qual seria a enquete. Eu, por exemplo, particularmente, considero que o Grêmio briga pelo título. O Grêmio tem 50 pontos hoje contra 57 do São Paulo. Se o Grêmio vence, amanhã vai a 53 e dá empate entre São Paulo e Inter. São Paulo vai a 57, o Grêmio fica a 5 pontos, aliás, o São Paulo vai a 58, o Grêmio fica a 5 pontos do São Paulo, com o jogo a menos e com o confronto direto na antepenúltima rodada. Eu, particularmente, particularmente, considero o Grêmio ainda vivo na disputa, vivíssimo na disputa pelo título. Mas houve um consenso, aqui é futebol coletivo. Portanto, dentro dessa manifestação do Sr. Paulo Pires, que é o único homem que conhece número nessa terra aqui, essa enquete é uma vergonha. Ô, Tiger, chama o Tiger, chama o Tiger. Tiger, é o seguinte, eu quero falar contigo porque o Vanderlei falou um negócio que me chama a atenção. Eu, sinceramente, não acredito no título do Brasileirão do Grêmio. E aí, galera, claro que tudo pode mudar, futebol ninguém tem bola de cristal, tá tudo certo, mas o Grêmio não dá demonstrações de que vai ganhar.